Alô, Estácio! Louvarteirinha, vendalha de ouro! Vamos lá, cinza! Clareou, 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 clareou A dança já vai começar Oba, oba Clareou, clareou, clareou A Estácio tem a lua como par A Estácio tem a lua como par Ouvir contar, ouvir contar Os índios carajás De nada existia Até Cana se ver criar Na frágil luz da lua nova Desde a terra e agora A Paulo, o Rio e o Mar O verdadeiro paraíso Jardim do Éden Ou quem sabe chagrilar E assim A lua dançou e se fez crescente E revelou E revelou O reino das pedras verdes Os guaguares E os sacis Cantão e a mãe da mata Que protegiam as Amazonas Travam as guerreiras da nação E caminhadas Bota fogo na fogueira Pra clarear Cai fora a flamejante Não quer parar Se vai dar lume Malumina Manda soltar a prisão Lúrubo Rei Pra lua cheia libertar Bota fogo na fogueira Vai clarear Bota fogo na fogueira Bota fogo na fogueira Bota fogo na fogueira Bota soltar a prisão Lúrubo Rei A lua cheia libertar Dragão lunar Dragão lunar Me concheta O prazer de contemplar Estas deusas que estão Sob sua proteção Que a lua me engane Não tarda a chegar Quando vier Decirar a claridade Dragão de tua maldade Os oldias tu dançará As bruxas negras Casarão com Satanás Viva orgia e algo mais Um verdadeiro sábado A lua partiu A lua negra chegou Na busca do amor O preto e o branco é colorido Tudo é mais lindo No nosso interior Clareou 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 Beleza 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 Lua do presidente Assim Parabéns pelo campeonato Clareou 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 Vamos lá! Vamos lá! As luchas negras casaram com Satanás Nunca hoje e algo mais Um verdadeiro salva A dança do abatir Na loucinha está se correndo O meu marido no nosso interior Clareou, 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 clareou A dança já vai começar, opa, opa Clareou, clareou, clareou A Estácio tem a lua como par A Estácio tem a lua como par Ouviu voltar, hoje de os carajás Que nada existia, até Canancio e Pinar Na praxe o mundo da lua nova, desde a terra e a flora Acorda o brilhão, um verdadeiro paraíso O meu sonho de ser feliz Vem de lá, sonheira, atriz Dá licença Alô, nação Leopoldinense, tá na hora Vou passar mais uma vez Na avenida da ilusão Carnaval Anequia geral no meu coração Vem de lá Da corte imperial Lá vem marquês, o marquês iluminado E centenário, palco do meu carnaval E assim, assina a serração da velha Nasceu a semente que embalou a multidão Baila, baila comigo, meu amor Baila comigo, meu amor mascarado No jogo da sedução Vou jogar com amor, limão de cera Oh, vale tudo nessa brincadeira Vou jogar com amor, limão de cera Oh, vale tudo nessa brincadeira E o luxo, o luxo das grandes sociedades Coloriu felicidade nos olhos do imperador E hoje essa folia Tem na ponteose Seu esmendor E como será A lei do infinito O sonho desse povo tão bonito De verde e branco Samano vem o marquês Sassaricando, mostrando que é pleguês O samba é raça, é paixão Viver feliz Desvilando na Iberatriz Eu vou, eu vou no Sassaric Eu vou, nessa que eu quero ir Balança essa boca aí Eu vou, eu vou no Sassaric Eu vou, nessa que eu quero ir Balança essa boca aí Mais uma vez, vou passar Vou passar mais uma vez Na avenida da missão Carnaval, alegria geral No meu coração Vem de lá Vem de lá Da morte imperial Já vem marquês Um marquês iluminado Vicentenário Palco Palco do meu carnaval E assim Assina a serração da velha Acima a semente que embalou a multidão Vai lá Vai lá Vai lá comigo Meu amor Mais caralho No jogo da sedução Vou jogar água, amor De mão de cera Vou jogar água, amor De mão de cera Vou jogar água, amor De mão de cera Vou parar de tudo nessa brincadeira E o luxo O luxo das grandes sociedades Com a infelicidade dos órgãos do imperador Vamos lá E hoje essa folia Tem na goleose Seu esplendor E como será Além do infinito O sonho Desse povo tão bonito De verde e branco Sabando bem o marquês Sassaricando Mostrando que é preguês O sangra A raça A paixão Viver bem isso Desfilando na igreja Beleza Eu vou no sassarico Eu vou nessa que eu quero ir Balançar essa boca aí Eu vou no sassarico Eu vou nessa que eu quero ir Balançar essa boca aí Mas eu vou pegar o passar Vou passar mais uma vez Vamos lá A menina da missão Carnaval A alegria A alegria geral No meu coração Vem de lá Vem de lá Da goste imperial Quando eu tenho a crise Com a crise iluminada Bicentenário Papo do meu carnaval Mas se nascer a santa velha Mas se nascer a santa velha Que matou a multidão Teleportela É bom demais, é bom demais Amar, amar, amar Vou me acabar nesse véu Vem Portela consagrar Meu samba em lua de mel É bom demais, é bom demais Amar, 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 amar Vou me acabar nesse véu Vem Portela Vem Portela consagrar Meu samba em lua de mel Eu vou, eu vou Eu vou Lhe convidar pro camarote Quero lhe mostrar o toque Desta doce união Veja Arquimandade está em festa Na mais sublime relação Até que enfim Encontrei alguém que gosta só de mim E na verdade Essa tal felicidade Vai comigo até o fim Me leva Me leva Amor Sou Adão no paraíso Me encantou A sedução do seu sorriso Me leva Me leva Amor Sou Adão no paraíso Me encantou A sedução do seu sorriso É hora, é hora, de emoldurar contos de fada De conquistar a paz sonhada, de festejar no areal Eu sei, que o amor conduz a eternidade Da colorida amizade, a comunhão tradicional Lá vou eu, meu casamento é minha fé Quero fazer muda de ouro e preservar a direção como o Noé É bom, é bom demais, amar, amar, amar Vou me agarrar nesse véu Vem por dela consagrar Meu samba em lua de mel É bom demais, é bom demais, amar, amar, amar Vou me agarrar nesse véu Vem por dela, vem por dela consagrar Meu samba em lua de mel Eu vou, eu vou Me convidar pro camarote Quero lhe mostrar o toque Desta doce união Veja, a que matade está em festa Na mais sublime relação Até aqui sim, encontrei alguém que gosta só de mim E na verdade, nesta tal felicidade Da curva Deus que me leva É barro, sou ador do Paraníso E em cartão, aceita o sol do seu sorriso Me leva Me leva Sou ador do Paraníso E em cartão, aceita o sol do seu sorriso É hora É hora É hora É hora Que eu vou durar com tudo espada E conquistar a paz chegada E festejar no Paraná Eu sei Eu sei Que a boca nos eternidade Da colorida amizade A cor do canta que chora É amor meu Amor meu Meu caramento é minha fé Quero fazer conta de ouro Me prender para ti Só quando morrer É bom É bom demais Ah, 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 ah Vou me acabar com esse vento Vem me morrer a nossa casa Meu sangue É bom demais É bom demais Mará, 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 mará Vou me acabar com esse vento Vem me morrer a nossa casa Meu sangue Tem cura de terra Eu vou Eu vou Me convidar pro camarote Quero lhe mostrar o toque Dessa doce união Beija Beija A que vontade está em festa Eu vou Minha escola Minha vida Meu amor É você Ei, ei, ei Ei, ei Eu vou Eu vou Paz e amor Paz e amor Paz do mundo mais bonito Oh, se esta via Esplanda Jesus E vai voltando no chão E vai voltando no chão Uma luz de luz E vai voltando no chão Olá, minhas crianças Vamos juntos se guardar Nosso pique fantasia Vai brincando pela rua E o amantecer do dia Pelo sol Vejando a lua Nosso pique fantasia Vai brincando pela rua E o amantecer do dia Pelo sol Vejando a lua Agora vai 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 Vinha Sabeja Flor O ar O nosso do infinito Paz e amor Paz e amor Paz e amor Paz do mundo mais bonito Se esta via Se esta via fosse minha Se a mandada ela brilhar Põe as cores do meu mundo de alegria Paz e amor 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 Vamos lá, beijando De braço dela com as crianças Fazendo um bonito pé na bala Se a vida dá uma volta na lembrança Vamos dar uma distância Valeu, bote aí Valeu, bote aí E perto do seu peito essa criança Tem as mãos na ponta dança Vamos juntos se irandar Nosso filho de fantasia Vai brilhando pela rua E o amor percebeu o dia Vem lá, beijando a rua Sim, bora Viradouro Riva Clareia, clareia Mãe, oxo Clareia Minha fé Para as crianças A pureza Do bem me quer Do mal me quer A Viradouro Clame em versos Paz e amor No universo Eu vou Vou levantar minha bandeira Amor Sublime amor Meu sonho vou realizar Esse futuro O que será? Vou apertar o botão do coração E vencer A força da razão Da paixão primitiva A natureza A natureza entrou Que amor 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 Que renuncia A cor de sombou Que divino Que divino exemplo Que lição de amor 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 Que renuncia A cor de sombou Que divino Que divino exemplo Que lição de amor Não chora Clareia 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 Mãe Clareia Minha fé Para as crianças A pureza Do bem me quer Do mal me quer A Viradouro Clareia 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 Minha fé Mas crianças A pureza Do mal me quer Do mal me quer Fazer Clareia 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 Amor Eu não disse que vou Vou levantar minha bandeira Amor, o que me amou Meu sonho poderá rezar Eu sou o mundo O que será a loucura Rezar o botão no coração E se ser a força da razão Da paixão primitiva A natureza errou É, ninguém existe Aos encantos do amor Nasceu, nasceu Na floresta O guerreiro, uma lesão Na ponte da vida O dono da terra Defende seu chão Chega, chega Eu te amo Amor que renuncia A cor desonou Que divino, que divino exemplo Que missão de amor Amor, amor Que renuncia A cor desonou Que divino, que divino exemplo Que missão de amor Embaixo do amor No sertão Embora isso Que renuncia O sonho do amor O sonho do herói Contigente Amor, amor O sangue da terra Cuidado E livino, que бывает Su sonho do amor Valde seu anote Câ E mais eu vou, vou levantar minha bandeira Amor, sublime amor, meu sonho eu vou realizar Esse futuro que será Brilha caprichoso, canta meu povo Eu vou daqui pra lá, de frango e sarapa E no burguês farofafá Eu vou daqui pra lá, de frango e sarapa E no burguês farofafá Mas vem, vem pro lado de cá Vê se acabar na minha aldeia Vem do túnel pra cá Pecado não há e nem alergia Sou suburbano, sou caprichoso Assumido e orgulhoso É isso aí, operário marco inteiro E mulambeiro lá de agarim É de carona que eu vou, é de carona Nesse vai e vem, no vai e vem Tem surfista diferente Tirando onda em cima do trem É de carona É de carona É de carona Nesse vai e vem, no vai e vem Tem surfista diferente Tirando onda em cima do trem Aqui, aqui, aqui Aqui, oh 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 A sombra da da marineira Bagode, rezo e brincadeira A praça é criança pelo chão E bate forte, bate norte, coração Um velho fusca é minha curtição Sou barroeiro, eu sou Sou peladeiro, eu sou Eu sou o mesmo no Maracanã Bato uma tumba bem rezada na avenida Pra ver a minha escola campeã Eu vou, eu vou daqui pra lá De frango e sarapá E no burguês farofa Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou daqui pra lá De frango e sarapá E no burguês farofa E não vai ouvir bateria Vem, pro lado de cá Vem, se acaba a dar minha almeia Que beleza Vem, no túnel da cá Pecado não há E nem a ele Eu sou, eu sou Sou suburbano Sou caprichoso Assumido e orgulhoso É isso aí Obreário, o marco inteiro E morro, o ampeiro Lá de acarim É de carona É de carona, é de carona É de carona Nesse vai e vem, no vai e vem Tem surfista diferente De ferite na moda Em cima no pé É de carona É de carona, é de carona É de carona Nesse vai e vem, no vai e vem Tem surfista diferente Tirando onda em cima Vem aqui Aqui, oh A sombra da da manhã É de carona É de carona Abraça a criança É de carona Bate forte Bate forte Bate norte Coração No velho cruz Que é minha condição Sou barulhinho que eu sou Sou barulhinho que eu sou Eu sou membro do Maracan Que lindo Olha, presidente Tá no capricho Eu vou daqui pra lá De frango e saravá E no foguês para o ar Eu vou Eu vou daqui pra lá De frango e saravá E no foguês para o ar Mas eu digo que vem Vem pro lado de cá Vem se acabar na minha aldeia Vem, tô no meu cacau Pegado na uau Que nem a ele Eu sou, eu sou Sou, sou um lugar Sou um barulhinho Sou tabichoso A família orgulhosa Quem sai? Operário Marripeiro E no abeiro A de Aachen É de carona É de carona Mostrando a minha identidade Eu posso provar a verdade A essa gente Como eu sou da mocidade independente Alô mocidade independente, chegou! Rola, bola, bola, rola, na vida sempre joguei Se carambolar eu ganho, ferido ou marra e soguei Rola, bola, bola, rola, na vida sempre joguei Se carambolar eu ganho, ferido ou marra e soguei Vai começar, vai começar A mocidade acende a chama da emoção Lembrando a grecia onde o jogo se tornou Uma forma de competição Iluminada pelos deuses A mocidade vem jogar no carnaval A sorte da estrela que nos guia No pano verde desta minha fantasia Já joguei muito com a vida, já rodei com o avião A sorte pode vir parar na minha mão Já joguei muito com a vida, já rodei com o avião A sorte pode vir parar na minha mão Já disse que tem quem me seduzir Com o seu jogo de olhar É um jogo de prazer sem medo de perder O gosto de arriscar e a vida A vida é como um jogo de xadrez Vem do começo da humanidade Aqui se nasce jogando, perdendo ou ganhando Em busca da felicidade Rola, bola, 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 na vida sempre joguei Vai começar A mocidade é sempre achando uma emoção Tentando a festa onde o chão se torna Uma prova de competição Iluminada pelos deuses A mocidade vem jogar no carnaval A sorte da estrela que nos guia No pano feito, desta minha fantasia Já joguei muito com a briga, já rodei com o leão A sorte pode me parar na minha mão Já joguei muito com a briga, já rodei com o leão A sorte pode me parar na minha mão Vem me seduzir com seu jogo de olhar É um jogo de prazer, sem medo de perder Um gosto de arriscar É um jogo de prazer, sem medo de perder Um gosto de arriscar E a vida A vida é como um jogo de xadrez Desde o começo da humanidade A gente está se jogando, perdendo ou ganhando Em busca da felicidade Rola, bola, 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 na vida sempre joguei Vem me seduzir com o leão Vem me seduzir com o leão A mocidade vem jogar no carnaval Vem me seduzir com o leão 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 Com isso eu faço Minha alegria Chega o leão de janeiro Terra do samba De amor de futebol Vou vivendo dia a dia Embalado na magia O seu carnaval Explode, explode Coração Na maior felicidade Ele do meu salveiro Contagiando o sacudir Nesta cidade Explode, explode Coração Na maior felicidade Ele do meu salveiro Contagiando o sacudir Nesta cidade Tá doendo Me leva ao meu salveiro Me leva ao meu salveiro A seduzão Sou mais um atendido No barulho de janeiro Adeus 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 Eu vou Contigo Contigo Meu pai Não choro Pois Não sou E Felicidade Seguindo A paz De amor 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 Ah, oh O tempo traz esperança E a cidade Vou pra brincadeira Buscando a felicidade Quando o mar É soltar só E a alegria No mar É soltar só pra mim Ah, oh O tempo traz esperança E a cidade Vou pra brincadeira Buscando a felicidade Quem dá pra brincadeira Quem dá pra brincadeira É soltar só pra brincadeira É fantasia É soltar só pra brincadeira É soltar só pra brincadeira É soltar só pra brincadeira Aí, oh 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 Me leva o meu lado A sedução Sedução Sou mais um Ateno meu O mal Eu te amei Adeus 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 Quero lhe dizer Que sou mais um Mandeira Quero lhe dizer Que sou mais um Mandeira Agora é pra valer Mandeira Seja fruta brasileira Na mangueira Esse moro Que essa fruta Eu como até o caroço Seja fruta brasileira Na mangueira Esse moro Que essa fruta Eu como até o caroço Daí de a manga Se originou o povo Floresceu com a poesia E lá na África Quem cantou Foi de amor Com gosto De alegria E foi a primeira vez Que o coronavírus Que o Brasil Veio plantar Com fruto macio Seduziu meu rio Chegou pra Fica Sem banho da lua Com aroma Que fruto E que me faz Sonha Quem manda rosa Eu vou pro barulho De magia Vai não morrer Quem manda rosa Eu vou pro barulho De magia Vai não morrer Aonde se entrem Entre tantos tipos de mangueira Há uma especial Na estação primeira Mandeira É ela Simboliza o céu É a união de gente vamba Onde desabrocham tantas flores E hoje linda Te vejo mais dela Nesta passarela Você jogou de coração Você jogou de coração Mandeira Estou tão feliz Estou muito feliz Estou muito feliz É teto e rosa É teto e rosa Minha emoção Veja a fruta brasileira Na banheira Esse bruxo Dessa fruta Eu como até o carro Veja a fruta brasileira Na banheira Esse bruxo E essa fruta Eu como até o carro Olha essa missa aí já Daí minha mãe nasceu Eu me enxergo Eu me enxergo Uma polícia E na lágrima Eu me enxergo Pois na dor Eu me enxergo E alegria E foi a primeira vez Que o portão do português Eu me enxergo Eu me enxergo Eu me enxergo Eu me enxergo Você me enxergo Eu me enxergo Eu me enxergo Eu me enxergo Você me enxergo Eu 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 me enxergo É religiosa Na estação Em dia Nela Simboliza o céu É união De gente pra amar Onde desagostam Tantas flores E hoje E hoje, linda Te vejo mais bela Nessa massa Você esconde coração Você esconde coração Mas em dia Estou tão feliz É religiosa É religiosa Minha emoção Seja tudo na brasileira Não me desculpe Deixa Seja tudo na brasileira Não me desculpe Deixa Seja tudo na brasileira Não me desculpe Deixa Deixa Seja tudo na verdade Não me desculpe Seja tudo na brasileira Não me desculpe Seja tudo na brasileira Não me desculpe Seja tudo na brasileira Não me desculpe É religiosa Bonitos da Tijuca És musa, és tradição És a escola do meu coração Tijuca! Vem Morel! Sacode! Espande o povo! Canta Morel A tua raça hoje é cor de mel Dança Brasil Teus acordes vem do céu Canta Morel A tua raça hoje é cor de mel Dança Brasil Teus acordes vem do céu Movimento Milenar Fez dançar Terra e mar Uma flor brincou no vento Tem poesia no ar Deixa o vento me levar E no tempo eu sei voltar Canto no céu de acampar Que o meu reino é o de Tupã E lá na mata se tem lua cheia Menina moça faz dançar Menina moça faz dançar Aldeia E lá na mata se tem lua cheia Menina moça faz dançar Aldeia E lá na mata se tem lua cheia 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 Canta Morel A tua raça hoje é cor de mel Dança Brasil Teus acordes vem do céu Olha lá na mata se tem lua cheia E lá na mata se tem lua cheia E lá na mata se tem lua cheia Dança Brasil Teus acordes vem do céu E lá na mata se tem lua cheia Eu tento me levar E no tempo eu sei voltar Canto no céu de acabam Que o meu reino é o titumão Vila da mata se tem lua cheira 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 Feras de deuses gigantes Pra me ensinar Os sabedores navegantes Negro chegou Meu Brasil polinizou O bateriote lutou pela sorte Cantou e dançou Quando se libertou Canta, canta, canta A tua raça hoje é cor de mel Dança, Brasil Deus acordes bem do céu Canta, canta A tua raça hoje é cor de mel Dança, Brasil Deus acordes bem do céu Movimento mineral Desencar, canta, canta Terra e mar Uma flor brindou no vento Tem coisa no bar Deixa o tempo me levar Que no tempo eu sei voltar Alô, minha ilha Faz a festa, faz a festa Tô pra ter vendo alegria, meu amor Sou a ilha, sou a dona Dessa festa, multifor Tô pra ter vendo alegria, meu amor Sou a ilha, sou a dona Dessa festa, multifor Alô, alô Alô, alô Chegou a hora Brilhou no céu A luz da felicidade Sob o clarão da poesia Cruzo o mar da alegria E me abraço com a cidade Lá, 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 lá Batam palmas que o palhaço vai passar Vovô vai sorrir Criança a brincar É muito bom poder sonhar Cigana a dançar A luz do luar O show tem que continuar A vida é o grande circo É o chão da ilusão Sou artista na avenida Vou roubar seu coração A vida é o grande circo É o chão da ilusão Sou artista na avenida Vou roubar seu coração Alô, vocês Senhoras e senhores Nossa atração principal É o povo que está na porta-banda Esperando a voz do samba Pra brigar o carnaval E vai destilar É preto e branco Mas o sonho colorido Mostrando na telinha Com emoção que o tomador Quando entra em cena Não dá mole pro leão Vou pra quem eu vendo Alegria, meu amor Sou a ilha, sou a dona Dessa festa no tipo Vou pra quem eu vendo Alegria, meu amor Sou a ilha, sou a dona Dessa festa no tipo Alô, alô Alô, alô Chegou a hora Brilhou no céu A luz da felicidade Brilhou, brilhou Sobre o clarão da poesia Cruz o mar da alegria E na praça da cidade Vai alaia, vai alaia Passa palmas Passa palmas Que o palha que vai passar Vovor vai sorrir Criança brindar É muito bom poder sonhar Se ganha dançar A luz do luar O show tem que continuar A vida é um grande Ciro pelo chão Da ilusão Sou artista na avenida Vou roubar seu coração A vida é um grande Ciro pelo chão Da ilusão Sou artista na avenida Vou roubar seu coração Alô, vocês Senhoras e senhores Se liga, se liga Nossa atração principal Tá bonito demais O povo que está na porta-bão Esperando a voz do samba Pra brincar o carro E vai, e vai E vai Desse lado É preto e branco Mas não sou um pouco Mostrando na galinha Tem um santo do amor O poder trincena Não dá mole pro liado Pode calar Sou a ilha, sou a dona Nessa festa, não te vou Pode calar Sou a ilha, sou a dona Nessa festa, não te vou Alô, alô, alô Chegou a hora Brilhou no céu A luz da pesquisa Sobriu o clarão da poesia Cruzo o mar da alegria E me abraço com as férias Vai, 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 vai Matam palmas Matam palmas Que o palhaço vai passar Alô, noel São Paulo, avenida de azul e branco É o nosso papel Sete águas Revelaram em sete escuros Que a beleza É a missão de todo artista Que bala é resgatar, salvar E a criança é a esperança E hoje é lá, vamos lá Meu Deus Que o grande criador adoeceu Por quê? A sua geração já se perdeu Quando acaba a criação Desaparece o criador Pra salvar a geração Só esperança e muito amor Então Foram abertos os caminhos E aí não se encerrou No tempo da criação Há uns dias Procedores do planeta Colocaram o futuro em suas mãos E através dos orixás E se encontraram Com o Deus dos deuses Que foram E viram Viram como foi criado o mundo Se encantaram Com a mãe natureza Descobrindo o próprio corpo Compreenderam Que a canção do homem É evoluir Conheceram os valores No trabalho do amor E a importância Da justiça Sete águas Revelaram em sete muros Que a beleza É a missão De todo artista Que bala é resgatar, salvar E a criança Esperança de um xalar Que bala é resgatar, salvar A criança É a esperança Que eu já não vou sonhar Meu Deus O grande criador Aconheceu Por que A sua geração Já se perdeu Quando acaba a criação Aparece o criador Pra salvar a geração Só esperança E muito amor E então E então O amor é O caminho E aí Que nasce Centrou No tempo Da criação Vamos lá Elisabeth Os dias Protegou O planeta Colocaram O povo Em suas mãos E através Dos orixás Se encontraram Com o Deus Os deuses Colocaram O povo Que viram Viram Como foi Criado o mundo Se encantaram Com a mãe natureza E cumprindo o próprio mundo Compreenderam Que a função do homem É evoluir Conheceram valores Do trabalho E do amor E a importância Da justiça Sete águas Sete edais Sete dois Que a beleza É a missão Dos artistas Que falar É resgatar Salvar E a criança Que esperança Não já lá Que falar É resgatar Salvar A criança É a esperança E hoje lá Vamos sonhar Meu Deus O grande Criador Acresceu Porque A sua geração Não se perdeu Quando a cara Criação Só parece Criador Pra salvar A geração Só esperança E muito amor Então Então O nome é Os caminhos E a inocência Entrou No tempo Da criação Há uns dias Não tem dois Do planeta Colocaram O povo Por as suas mãos E através Do do chão Presidente TSE Nossa escola É você O nome da ponte Eu sou Venho lá De São Mateus Desde o Lívia Da minha história Vamos Nesse Unidos Da ponte Outra Pra cima Deixa a máscara Cair Que eu Quero Ver Você Sorrindo Bota fé No seu olhar Que o amanhã Será Bem-vindo Deixa a máscara Cair Deixa a máscara Cair Eu quero Ver Você Sorrindo Bota fé No seu olhar Que o amanhã Será Bem-vindo A Hoje Eu Hoje Vou Soltar A Fantasia Feiticeiro Pai Assimei E vou me revelar Na alegria Pra viver do jeito que sonhei Hoje vou sambar de cara linda Como eu gosto e sempre quis E vou desmascarar toda tristeza Só pelo prazer de ser feliz Sai tristeza que eu vou passar Viajar no tempo Vou me encontrar Sai tristeza que eu vou passar Viajar no tempo Vou me encontrar Desfilando Desfilando pela história Magia Realidade Ilusão Canta espaço e subspace Disfarçando a emoção Na guerra ou na dança tribal Nos mistérios do oriente No passado e no presente De quem? Que tão igual São as máscara da vida Tudo acaba em carnaval Deixa a máscara cair Deixa a máscara cair Que eu quero ver você sorrindo Ai mulher, sonho da ponte Bota fé no seu olhar Que o amanhã Será bem-vindo Deixa a máscara cair Deixa a máscara cair Que eu quero ver você sorrindo Bota fé no seu olhar Que o amanhã Será bem-vindo A luz de hoje Eu hoje vou soltar A máscara cair Fez de cair Maldar-se de Minha sorte E vou me revelar A alegria Pra viver do jeito Que eu serei Hoje vou soltar Maldar-se de cair Maldar-se de cair Maldar-se de cair Maldar-se de cair Se só cair Se só cair na emoção Vamos lá, sonho da ponte Na terra ou na canção de pau No mistério do Oriente No passado e no presente De cair De cair De cair De cair De cair Vamos lá, bateria Maldar-se de cair Maldar-se de cair Maldar-se de cair Corre-nos de cair E doces mais cará Toda tristeza Só pelo prazer de ser feliz Sai, tristeza Que eu vou passar Viajar no tempo Vou me mudar Sai, tristeza Que eu vou passar Viajar no tempo Vou me mostrar Que eu te mando Alô, popô, agora é sério Canta Canta, Caxia Segura Oh, clareia Clareia, clareia, dindinha Teu mundo tá aí A festa é nossa Hoje nasça Por cair Clareia Clareia, dindinha Teu mundo tá aí A festa é nossa Hoje nasça Por cair O mundo O mundo é encantado Diga-se Nessa aquarela Grande rio É aquela Vem do céu Pra se refletir Nessa polícia Oh, doce ponte De inspiração Influenciando o destino Toque na jordia Do mistério Na magia Oh, luá, oh, luá Oh, luá, oh, luá Oh, luá Vem pra ti A nossa lua A semente da fatura Semelha Vira o mundo De fumo Pra lua Oh, luá, oh, luá Oh, luá, oh, luá Oh, luá Vem pra ti A nossa lua A semente da fatura Semelha Vira o mundo De rumo Pra lua Nos bares Nos bares Catoeiras E cascadas Vem se banhar Eu queria ser uma astronauta Pra te alcançar Tu és A vida na beleza Dessas maracas Tu és A sorte para quem acreditar Em ser feliz Quem me der um dia No teu sono Cantar sobre samba Brincar E no encanto Do seu mundo Vai Tornando-se As mentes da fatura Como é gostoso Se adoçar no mel Em noites Em luaradas Sabe o mundo De lê Da imaginação O patrão É lindo Ver a tua imagem Encantando a multisão Clareia Clareia de linha Seu mundo tá aí A festa é nossa Hoje nasce Clareia Clareia de linha Seu mundo tá aí A festa é nossa Hoje nasce Clareia de linha Do mundo No mundo Encantar Diz assim Vamos lá, Cartil A terra Vem no céu Vem no céu Obrigado, Tia Antônio Cabeça branca A festa é nossa Clareia de linha A festa é nossa Oh, 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 oh Doce fonte de inspiração Influenciando no destino O toque O toque nasce O dia O mistério O mistério O mistério da magia O luar, o luar 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 A feita é nossa rua A semente da partura Cérear E há um mundo De fogo pra lua Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vem pra te É nossa rua A semente da partura Cérear E há um mundo De fogo pra lua 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 Com o meu presidente Jardim Suéz Vem se embainar Eu queria Eu queria ser uma zonata Pra que? Pra te alcançar Ué A vida A vida A beleza Dessas vagas Ué A sorte A sorte Para quem A felicidade Ser feliz Vem me der um dia No meu sono Canta Contar sobre o samba A brincar E tem um canto Do seu mundo A ver a dupe de caixinha E rolando Tantas mentes a guarda Como é que o sol Se alcançar no velho Em noites Em lua A raça Salve Salve O mundo E aí Na imaginação Do avião É lindo É lindo Ver a tua animagem Salve A música A música A areia A areia de minha Meu mundo Tá aí A festa é nossa Hoje é nossa Tareia A areia de minha Meu mundo Tá aí A festa é nossa Hoje é nossa Tareia Como o mundo Pinta Como o mundo É cantar Diz assim Vamos lá Minha Tareia Mas o brinco É teu Vem do céu É repetir essa Tareia Doce ponte de inspiração A minha harmonia E poesia Tareia 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 Obrigado.